Meu pedaço de pecado com o corpo colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo que quando eu te vejo eu acabo com a saudade Eu tô querendo te pegar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te pegar de novo, o seu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te pegar de novo, o seu beijo me enlouqueceu Eu tô querendo te pegar de novo, eu tô querendo te pegar de novo, eu tô querendo te pegar de novo